A funcionária pública Patrícia, de 32 anos, foi a eliminada desta terça, dia 13 de março, do Big Brother Brasil. Ela teve um alto índice de rejeição, foram 94,26% dos votos. Diego ficou com 3,30% e Caruso com 2,44%. Antes de continuar, convido você a se inscrever no canal e acompanhar aí as notícias do Big Brother Brasil 18. E vamos lá, Tiago Leifert falou diretamente para ela. Quando você tem um comportamento, você é julgada aí dentro. O difícil é você fazer as pessoas enxergarem o que você enxerga. E ela foi indicada ao paredão pela Gleice, ela que voltou do falso paredão, soltando muitas verdades sobre a Patrícia, que perdeu o controle, soltou tudo e mais um pouco na casa. Ela chegou a colocar fogo na internet ao dizer que o que está vivendo no paredão é igual o que viveu com o assassinato do pai, causando grande repercussão. E você, acha que a verdade venceu? Você gostou do resultado? Inscreva-se no canal e acompanhe as notícias do Big Brother Brasil aqui no Tutube News. Inscreva-se no canal e acompanhe as notícias do Big Brother Brasil. E... e...